Essa é a boa. Coração cê já tem Todo espaço da minha mente Cê ocupa bem Me diz o que é que custa Pra você ficar Me diz o que é que custa Pra você ficar Então deixa eu te dizer Já faz parte da minha rotina É de querer Percorrer a cada traço Das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além E o choque do teu beijo Na minha pele me tira do sério Me pego cada vez mais E o toque esquerdo o corpo inteiro Eu vejo só no seu reflexo Aquilo que me satisfaz Eu piro quando cê fala que me ama Mas o pouco eu paro de drama E deixo minhas coisas na tua casa Deixo meu corpo na tua cama Então deixa eu te dizer Já faz parte da minha rotina É de querer Percorrer a cada traço Das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Então deixa eu te dizer Eu te faz parte da minha rotina Eu te quero Percorrer a cada traço Todas sozinhas Meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Meu bem Eu não sei o que é que cê tem Meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Ah eu gostei Eu gostei Acho que foi Acho que foi Foi?